A Pilar Média, quando você liga pra Pilar Média por 0800 034 34 34, você fala, você escuta a voz, é a dela, é a da Leda, tá? Ninguém melhor pra falar da Pilar Média do que quem atende você, aquela pessoa que tá sempre tirando dúvidas, esclarecendo como é que funciona, fazendo seu agendamento. Boa tarde, Leda, tudo bom? Boa tarde, Eli, tudo bom? Bom, Eli, a Pilar Média é uma empresa que hoje ela tá aqui em João Pessoa pra trazer o quê? Qualidade de vida e saúde pra todo aquele que precisa, que passa com dor, que tem problemas. Você que acordou hoje de manhã com dores, pra você que acordou não se sentindo bem, que as suas pernas estão inchadas. Você sabia, Eli, que hoje a organização da saúde, a diabetes, por exemplo, é uma da doença que mais tá crescendo no país? E assim, o que que acontece? Se você que já tem a diabetes, que já não sabe mais o que fazer, toma remédio, não consegue controlar, liga pra gente, liga no 0800 034 34 34, agenda a sua visita. O nosso atendimento é totalmente gratuito, não paga pra você ligar, você não paga pra ter o atendimento com um dos nossos terapeutas. É só você ligar, falar comigo ou com qualquer outra das nossas atendentes que vai tá lá pra te atender, pra te dar toda a atenção que você precisa. Agenda a sua visita, nós vamos até você com todo carinho e dedicação. Por exemplo, ó, essa voz que você tá ouvindo aqui é aquela que você vai ouvir quando você ligar. Dona Geni ligou pra Pilar Média, agendou, a equipe da Pilar Média foi lá e vamos conferir o que disse a Dona Geni. Geni, bota pra mim, vai. Olha a quantidade de remédio que Dona Geni aposentou. Olha aí, ó, pra mim e da minha filha, né? A gente tomava remédio direto em caixa aqui, ó, que nem lacrada, que nem tomei mais. Olha aqui, a médica passou pra mim, isso aqui, eu não quero mais. Depois que eu vi ali na televisão, né, e com o Luiz, eu mostrando a cama pela médica, né, aí eu me interessei, chamei o Luiz aqui, ele veio, e eu comprei a cama, a manta, né, a manta. A manta. Eu comprei a manta, ai, aqui não tô usando mais remédio, ele tá aposentado aqui, deixei aqui só pra mostrar. Aposentou os remédios, Dona Geni. Remédio caro, remédio de oitenta e pouco reais, pra variz e pra tudo, eu aposentei tudo. E como é que a senhora se sente hoje, Dona Geni? Agora é só na cama da Pilar Média, ó, estou feliz, estou feliz, porque se não fosse ali, tudo que a Lidia se encontra, que é bom, eu faço. Ó, 0800 034 34 34, quando você ligar, pede pra falar, vai ser a Lida, a voz da Lida. Vamos pedir pro pessoal te ligar e você mesmo que vai atender lá, tá? Não paga pela ligação, não paga pela sessão. 0800 034 34 34. Aposenta seus remédios também como a Dona Geni. Ó, faz igual a Dona Geni, agenda, tá? Tem muita gente convivendo com a dor, a manta médica tá pronta pra te atender, tá? Não paga pela ligação, não paga pelo agendamento, pela sessão. Conversa com ela, escuta a voz dela pelo telefone. 0800 034 34 34, Pilar Média. São mais de 21 sessões de fisioterapia, só as bolinhas pulando aqui em cima, o corpo fica todo relaxado, todo relaxado. Ó, deixa eu trazer aqui, ó, um policial.